Dúvida todo mundo tem. Um Einstein, por exemplo, queria ser violinista. Mas até os 22 anos ele não sabia o que fazer. Abraham Lincoln também era outro. Primeiro foi balconista e depois virou carteiro. Agatha Christie foi a mesma história. Ela começou trabalhando no hospital e depois acabou numa farmácia. Percebeu? É a coisa mais natural do mundo você ter dúvida. Porque pra saber, mas pra saber mesmo, você tem que viver. Vestibular Unicinos. Inscrições abertas.